Olha que fofo! Hoje tem um vídeo extra pra vocês, que tal acompanhar um pouquinho de tudo isso? E a gente foi viajar pra curtir uma mega aventura, e hoje convido você a acompanhar comigo! Ai, nem acredito, gente, que chegou o nosso momento! A gente tava muito feliz em poder viajar novamente! Saímos de São Paulo com direção aos Estados Unidos, mas primeiro desembarcamos em Houston, onde fizemos uma escala pra Orlando, na Flórida. E do aeroporto nós fomos direto para o hotel. Você aí conhece o Celebration Suites? Se sonha em ir pra Orlando, gente, provavelmente já ouviu falar desse hotel queridinho dos brasileiros. E sabe o que é o máximo? Se você é igual eu, que fala bem pouco inglês ou não fala nada, pode vir despreocupado, que aqui na recepção todo mundo fala português. Ufa, é um alívio, né? Saber que você vai ser atendida tranquilamente. Prontinho! Já peguei a chave do meu quarto e vou mostrar um pouquinho daqui pra vocês. E a localização daqui é ótima, gente. Fica do lado do Old Town, onde tem esse parque humano que o Rick vai lá, né, amor? Não tenho coragem, não. O Celebration Suites tem mais de 500 quartos, fica na 192, a mais ou menos 7 minutos da Disney. E ali perto, gente, tem tudo. Tem Walmart, farmácia, muita coisa que dá pra ir de carro e muita coisa que ainda dá pra ir a pé, como vários restaurantes McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Denys, iHop, tem até um restaurante brasileiro, é muito bom. E a Volkswagen, nossa parceira, liberou um Taos lindo na nossa mão, gente. Olha esse azul que maravilhoso, eu me apaixonei por esse carro. Obrigada, Volkswagen, por mais essa parceria, por ter deixado esse carro pra gente curtir todos os nossos dias em Orlando. E bora então aproveitar isso e se divertir? Chegamos na Disney, uhuuu! Hoje é dia de Hollywood Studios, gente, da Disney. Vou mostrar pra vocês, olha. Esse lugar é incrível, é maravilhoso, eu sou apaixonada por aqui. Para os fãs de Toy Story e Star Wars, é nesse parque que tem as áreas temáticas. Aqui na entrada você pega aqui o mapinha do lugar, tem todas as línguas. Vamos aqui, português. E aí você pode utilizar pelo parque pra ver tudo, tem tudo bonitinho aqui, mostra aqui, amor. E aí fica mais fácil de você se encontrar, vamos lá. Estamos na área do Toy Story Land, ali tem um nude gigante. Mostra lá, mostra lá. Olha, gente, que lindo, é muito incrível. Parece que a gente é pequenininho quando a gente entra nessa área aqui. Eu sou maior que ele. Não é nada, amor, sou eu. A gente é tudo pequenininho, um monte de brinquedo. Aqui é a montanha-russa do Sling Shot, estamos indo nela agora, gente. Olha que incrível, ela tá vindo, olha. Olha que fofo. E claro que eu vou no Sling Dog, né, gente? Eu amo. E desculpa aí meus gritos. Do lado de Toy Story já tem a Galaxy Edge. Aqui nessa parte, você compra o leite azul ou o leite verde ali. Eu vou comprar um leite azul pra provar. Muito obrigado. Esse leite aparece nos filmes de Star Wars e os fãs precisam experimentar. Leite de burra. E aí, vamos ver. É geladinho, não sei. É uma raspadinha, não é? É tipo uma raspadinha, tem um gosto levemente adocicado com um pouquinho de ácido, você achou, amor? Eu acho que um pouco de menta, eu não sei. Ah, só aqueles gostos meio chiclete, essas coisas de colorido, é isso, mas bem levinho. Mas é gostoso, é geladinho. E aqui não é só pra fãs de carteirinha não, viu, gente? Até pra quem nunca assistiu, vai ficar encantado com todo esse universo. Parece realmente que você tá em outro lugar e as atrações são bem divertidas. Você tá em outro lugar e as atrações são bem divertidas. Essa daqui é a área, gente, do Muppets. Tem a Pig aqui. Toda vez que a gente vem, eu e falo, olha lá onde tem a Pig. Eu nunca reparei nessa ponte. E olha o tamanho dela, gigante. Paramos pra comer aqui no Pizza Rizzo, acho que é assim que fala. Peguei uma pizza de queijo, vem com uma saladinha e peguei um frozen de pêssego pra provar, só que eu acho que não tem canudinho. Então eu vou ter que comer assim, ó, de colherzinha. E você, amor, o que você pegou? Peperoné. Peperoné. E aí, olha que bonitinho o copo. Vamos levar embora pra casa. Olha que fofo, 50 anos, Disney. Vou experimentar agora essa raspadinha, gente. É praticamente uma raspadinha, ó. A textura dela é totalmente raspadinha. Não achei canudo pra tentar tomar. Vamos provar. É de pêssego, mas o gosto de pêssego é bem leve. Tem um pouquinho de gosto de limão. Não é tão gostoso, não. Ai, o Sully! Sully! Hey! Hello! Olha lá. Hello! Uhul! Ah, amor, o que tá mais bonitinho? Oi, Jessie! Woody! Hey, Woody! Hi, Buzz! Gente, estamos no Teatro Chinês, que é uma cópia do que tem lá em Los Angeles. E, ó, tem todas as mãozinhas no chão mesmo. E o Teatro Chinês é idêntico ao que a gente viu lá. Idêntico. E aqui dentro tem uma atração que a gente tá indo agora. Olá, olá, olá! E eu amo demais essa rua do parque, gente. Rinde muitas fotos. E é no fim dela que tem a famosa Torre do Horror. O elevador que despenga. E aí, tem coragem de ir? Perrengue chique o nome, gente. Depois da chuva, a gente vem olhar aqui. E olha só a Torre do Horror, gente. Olha como ela fica linda e iluminada. Olha isso. Eu vou puxar as linhas aqui pra vocês verem. Que linda! Gente, chuva parou aqui. Tava chovendo muito no Hollywood Studios. Vou colocar uns stories aí do que eu gravei pra vocês verem. Olha só. E aí, o Rick cheio de comprar um cachorro quente pra mim. Consegui alcançar ele. Deixa eu mostrar pra vocês o cachorro quente. O tamanho dele. Olha o tamanho, gente. O pão e a salsicha. Olha isso. E agora eu vou provar aqui. Pra contar pra vocês como que é. Como que come isso aqui, gente? Ele abre embaixo. Eu vou te falar que eu gostei. Mas não dá pra comer. Eu quebro o meu pão. Vou experimentar. Isso daqui é uma calabresa. É uma calabresa, não é salsicha. É uma linguiça calabresa. É gostoso, gente. Mas não tem nada a ver com a salsicha do Brasil. Não tem nada a ver, viu? Vamos comer. E assim acabou o nosso primeiro dia de parque. Eu arrisco a dizer que Hollywood Studios é um dos meus parques favoritos da Disney. Minha opinião da gente é o que tem melhores atrações e vocês vão amar conhecer. E no segundo dia, com mais calma, eu filmei o hotel pra vocês se encantarem junto comigo. Aqui na piscina, gente, tem toalha disponível pra todo mundo. Não precisa levar o do quarto, tá? E pode aproveitar aqui à vontade. Olha que delícia. Todos os blocos tem piscina por aqui. E agora a gente vai lá conhecer o quarto. E olha esse estilo americano, gente. Parece que eu estou num filme. Já estou com a minha chave aqui pra entrar no quarto. Olha só. Olha, cabe na carteira. E muito fácil de abrir o quarto. Olha só. Colocou o cartão, tirou, tá liberado. Olha, é fácil assim? Bem-vindos ao Celebration Suite. Muito fácil, né? E essa voz aí? Eu estou gripado, meu. Aqui não é um quarto. Simplesmente, gente. Olha só. É uma casa quase. Começamos pela sala. Olha o tamanho dessa sala. Olha só. Eu gostei. Tem ar-condicionado. Olha, no calor é bom, hein? O Orlando é muito quente, gente. Sem ar-condicionado não dá por aqui. E desse lado tem uma TV. Olha que TV incrível. Tem tudo pra você assistir o que você tem na sua conta. Netflix, Disney Plus, HBO, Prime Video. Tendo a conta, já dá pra assistir. É só se logar e assistir. Ah, você já está no Brasil. Já é assinante. Olha essa TV. Ah, ela move. Então quer dizer o quê? Eu posso assistir aqui de lado, então. Pode. Pode vir aqui, sentar no sofá de casa e assistir de ladinho. Gostei. É bem espaçoso aqui. Na sala também tem uma cômoda pra você já colocar as suas coisas, ó. São três gavetas. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra colocar bastante cueca aí, olha. Cabe muita coisa. Olha como é fundo essa gaveta. Eu gostei. Gostei porque é o seguinte. Eu gosto de espaço. Aqui é muito espaçoso. Aqui não falta. Vindo pra cá, não é o quarto ainda. Calma. Temos uma cozinha mega equipada. Olha o tamanho disso, gente. E pra você que gosta, gente, de Walmart como a gente, vai no Walmart. Olha o tamanho dessa geladeira pra você guardar. Vixe, é hoje mesmo que eu vou encher de congelado aqui. Dá pra colocar os congelados pra jantar, leite, coisa pra café da manhã. Se você que não quer sair pra tomar café da manhã, perfeito. E a gente esquentou hoje? Ô, vamos esquentar aqui, ó. Micro-ondas, gente. Olha só, porque tem micro-ondas. Tem micro-ondas aqui pra vocês que ir lá. Tem também cooktop. Pra você que gosta de fazer a comidinha aqui. Ah, então dá pra fazer uma comida caseira. Você que tem saudade do Brasil, quer fazer a comidinha aqui, ó. Tem o quê? Banalinha! Dá pra fazer, gente. Tem frigideira, tem tudo pra fazer. Tem cafeteira pra quem gosta do café da manhã. Eu não sou muito do café, mas quem gosta de café... Tem cafeteira, gente. Pode fazer tranquilo. E vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos, quero. Eu tô curioso. Ali! Olha os copinhos. Temos xícaras e pratos. Vamos ver aqui do lado. Vamos ver o que mais temos. Aqui sim, aqui é os copos. Aqui torradeira. Tem uma torradeira pra você que gosta de torrar o pãozinho de manhã. Que delícia, gente. E se você quiser forninho, gente, não tem aqui. Mas você pode pedir lá na recepção que eles vão fornecer pra você pra ficar durante toda a sua estadia. Aqui temos o quê? Uma lava-louça. Ah, pra não passar a noite inteira lavando aí, ó. Tem a pia também pra lavar quem quiser. Mas é mais fácil, gente, colocar tudo aqui dentro. Olha como é ampla. Coloca tudo aqui dentro e deixa aí... Vai pro parque, deixa lavando, gente. Torneira, tem água quente, água fria. Ixi, mas tem dois lados aqui que abre e que fecha. O que é isso aqui? Água quente, água fria. E ainda tem aqui, ó. Pra você lavar a pia. Olha, muito chique. Muito chique aqui, gente. Tem talher, tem tudo, tá? Completíssima essa cozinha. E aqui é a mesa pra você tomar o seu café da manhã, almoçar, jantar, o que você quiser por aqui. Muito legal. Vamos ao seu banheiro? Vamos, quero ver, quero ver. Porque aqui é onde a gente toma banho, escova os dentes. Eu tô apaixonada nesse espelho, eu quero desse pra mim. Olha isso pra se maquiar, gente. Dá pra ver tudo. Tem também aqui no banheiro a pia com água quente, água fria. Tem o quê? Muito importante para nós, mulheres. Secador de cabelo, gente. Tem todos os quartos. E do lado de cá, vem pra cá, amor. Deixa eu ver aqui. Temos, nós tomamos banho. Um chuveiro mega. É uma banheira pra quem quiser. É igual a American. Deita aqui e toma banho. Como que é? Ou toma de pé? Você pode tomar banho de pé. Ou quando você quiser relaxar, você senta aqui, ó. Enche a banheira e relaxa. Tem um nicho que é muito legal pra encher tudo com os seus. Shampoo, condicionador, colocar tudo ali. Perfeito, gente. Gostei, gostei bastante. Amor, tem as toalhas por aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo limpinho, tudo dobradinho, tudo bonitinho. Olha só. Não precisa levar pra piscina, gente. Lá na piscina tem toalha e aqui tem aqui pra você usar no quarto. Vamos conhecer o quarto finalmente? Vem pra cá. Temos aqui as nossas camas, gente. Vamos dormir cada um em uma, amor? Olha, são grandes demais, hein? Olha que confortável. Gente, muito confortável essa cama aqui. Tem duas camas de casal pra dormir. Olha, os travestres são os que eu gosto, que é os grandão, ó. Tem alto, né, amor? Olha só, eu gosto isso aqui, hein? E pra cá tem o quê? Tem uma varanda, mas eu já mostro a varanda pra galera, né, amor? Desse lado de cá temos ar-condicionado também. É, tem que ter, porque é calor, hein? Tem, tem cofre, que muita gente pergunta, é muito bom pra guardar as coisas direitinho. Tem pra cá, ferro de passar roupa, tábua de passar roupa. Tem um cabideiro aqui muito chique. Olha, ele é rústico, é bem legal. Todo rústico, pendura suas roupas aqui também, tem espaço pra colocar as malas aqui em cima, colocar as roupas aqui embaixo, sapato, o que você quiser. E tem a TV do quarto ali. Ah, a TV também é a mesma coisa, né? Você vai lá... Dá pra conectar Netflix, o que você quiser pra assistir aí. E tem uma coisa muito legal desse lado. Temos outra pia com espelho. Ué, mas tem uma pia no banheiro e uma pia aqui. Quando você estiver lá tomando banho, amor, eu posso aqui, ó, me maquiar do lado de fora. Ah, então não vai ter briga. Água quente, água fria também, tranquilazos. E tem um espelho também desse lado. Pra gente que ama ver o lookzinho aqui, ó. Quero ver meu look como tá, gente. Pra mim é muito importante isso, ter um espelho grandão pra ver o look. Vamos conhecer a varanda, amor? Vamos, como que faz? Vamos lá, ó. Temos aqui uma tranca. Isso. E aqui também, gente, ó. Ah, calma aí. Tem a tranca, né? Puxou. Destravou. Opa. Destravou. Agora eu destrabei. Ah, agora sim. Vamos lá. Vem conhecer a varanda, gente. Olha isso, que incrível. Temos aí uma piscininha. Tem salão de jogos ali do outro lado. Tem um xadrez ali, ó. Mega gigante. Aqui dali é pra tirar foto, né? Sim. Lá é onde eu falei que tem as toalhas da piscina, ó. Aham. E aqui desse ladinho, ó. Tem cadeirinha pra você sentar, tomar um suquinho, uma cervejinha, né, amor? Eu tô gostando bastante porque a vista é bem legal, olha. Muito boa essa vista. Amei, estou apaixonada por esse lugar. E aí, amor? Quantas pessoas cabem nesse quarto? Então, eu tô com uma dúvida. Eu vi duas camas. Sim. Só que a gente veio muito mais gente. A gente veio em cinco, né? É. Vai dormir um casal aqui, um casal aqui e outro. Vai dormir, será que lá no sofá? Sofá? Será que é no sofá? Calma aí. Eu tô com dúvida daquele sofá. É confortável, mas acho que não dá pra dormir. É confortável, mas pra dormir não dá. Mas vira desse lado de cá. Tá, tô virando. E isso aqui na parede? É uma parede. Vocês sabem que eu sou pequenininha, fraca, gente. Mas olha isso aqui. Tem um negócio pra puxar. O que será que é? O que será que é? Caramba! Olha isso, gente. Olha isso. Ah, muito legal. Eu quero um desse em casa. Eu também quero. Cabe mais um casal aqui, gente. Nós estamos em cinco, mas cabe mais um casal. Esse aqui é o quarto pra seis pessoas, mas aqui no Celebration Suites tem até quarto pra mais pessoas, até doze, gente. Aí é muita cama, hein? E sabe uma coisa que é muito legal aqui, amor? Não. Aqui é pet-friendly. Você pode trazer o seu bichinho de estimação. Ah, que legal! A gente podia ter trazido o Thor, né? Eu sou um pouco de dó no avião, gente, se não trazer. E aí, gente, acabou a... E pra guardar, como que faz? Olha só. Olha que leve. Assim? Olha, olha. 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 Guarda a cama, gente. Chegou bagunça, tem mais espaço por aqui. Gostei. Agora a nossa espacial bagunça por aqui, né, amor? Vamos conhecer o hotel, né? Vamos conhecer o hotel, deixar nossas malas aqui e bora lá que eu vou mostrar mais coisa pra vocês. E eu decidi tirar o dia de piscininha. O sol tava maravilhoso, gente, esperando por um mergulho. E se você gosta de ver conteúdo de viagem, não esquece de curtir e comenta aí embaixo se você já foi pra Orlando ou se sonha em vir pra cá. No próximo capítulo desse especial de Orlando, eu vou mostrar mais parques pra vocês e muita diversão. E eu vou ficando por aqui. Super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.